Vamos agora soltar o nenenzinho daqui. Ai, como que faz? Mostra! Ai! Ai! Isso aqui é um pente! Isso aqui é um pente! É, filha? Pera lá, gente. Por trás? Ah, é por aqui, ó! Peraí, filho! Peraí, pessoal! Gente, que dificuldade! Esse aqui eu já sei! O que que tem aqui na mãozinha? Ah, é uma bolachinha! Que gostoso! Deixa eu ver! É só girar! Guarda aí com você! Guarda com você, senão você vai perder! Ah, você tá conseguindo? Tá dando pro vó? É bonita? Esse aqui é só girar, né? É! Viu? É! É, mamãe! Tira essa! Tira essa! Meu coraçãozinho vai guardar! Mamãe está tentando tirar ali! Tá difícil, mamãe! Nossa! Precisa de um manual de construção! Agora entendi porque você só fala o manual de construção! Peraí, Titi! Porque você tem que usar ferramentas! Deixa a mamãe usar aqui, ó! Então tem que chamar o Daniel! Daniel! Você acha que o Daniel vai conseguir abrir? O Daniel é o zelador aqui do prédio que ajuda a gente, pessoal! Entendeu? É verdade! A gente sempre chama ele! Quando estraga alguma coisa aqui da casa, do banheiro, do guarda-roupa, da porta... Vou pra abrir presente! Vou pra abrir presente e nunca chamou, chamou? Ai! Ai! Nossa, que dificuldade! Deixa essa! Aqui é tanto, né? Ai! 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 Amor! Aduia! Ai! Ai, é! Ai! Ai! Que confusión! Onde você vai, Titi, bait? Olhos! as coisas vão perder tudo tô vendo já pessoal vai se perder tudo então é isso aí pessoal se vocês estão gostando nosso canal de joinha curtam comentem aqui embaixo que vocês querem que a gente passa e é isso aí mais um brinquedo aberto da little mommy né titi olha pra cá titi eu sempre quando eu vou filmar a titi ela vira de costas pessoal ai meu Deus ai meu Deus a vó homem se enlouqueceu